Música Incentivar o hábito de ler é uma prática que deve iniciar ainda na infância. Com o tema Brinquedos e Brincadeiras Literárias, a Feira do Livro Infantil do Sesc iniciou nesta quarta-feira em Bento Gonçalves. Neste ano, a escritora Cristina Dias foi escolhida para ser patrona da feira e para ela é um prazer fazer parte de um evento dedicado aos pequenos. Eu acho uma grande inovação do Sesc e do município de Bento Gonçalves, comprarem essa briga que é a briga da primeira infância. A programação deste ano envolve contação de histórias, oficinas de artes e literatura, brincadeiras antigas e apresentações artísticas. A feira segue até o domingo, estando aberta ao público das 9 às 18 horas e no domingo das 11 às 17 horas.